O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu ontem domingo o estado de calamidade pública em 336 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas que atingem o estado, com a medida facilitada a transferência de recursos emergenciais. Inicialmente o Planalto havia publicado um decreto em edição extra do Diário Oficial da União com uma lista de 265 cidades que seriam contempladas pela medida, mais tarde um documento foi publicado aumentando a quantidade de municípios. Esse Diário Oficial da União é assinado pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf Barreiros. Segundo a Defesa Civil do Estado, em último boletim publicado, 341 das 497 cidades gaúchas e mais de 800 mil pessoas foram afetadas pelos temporais registrados desde o domingo. O número de mortes subiu para 78 e há ainda 105 desaparecidos. Pitoli, essas são as informações que a gente tem de momento. Com relação aos números, o Walter Nagelstein disse algo que realmente procede. A gente não tem ideia ainda do tamanho desse estrago. A gente não tem ideia. Imagens, por exemplo, eu vi Olavo, Melão, da cidade de Mussum, e aí a pessoa passando por aquelas ruas absolutamente destruídas, passa por uma loja, eu não sei do que é, entendi de ser de imóveis, né? Um sobrenome italiano, nome Betotti, Betona, não me lembro agora. E a pessoa passa desolada e fala assim, puxa vida, ele tinha acabado de arrumar a loja, em função da enchente de setembro, em função da enchente de sete meses, oito meses atrás. E a pessoa fala desse jeito assim, desolada, puxa vida, ele tinha acabado de terminar de arrumar a loja. A gente está falando da destruição material. As mortes, os desaparecidos, aqueles que a gente não consegue contabilizar até agora, infelizmente ainda vão aparecer. Um áudio ontem, ontem passei o dia dedicado a entender o que estava acontecendo ali, de um senhor, na mesma situação do Walter Nagelstein, um cidadão civil comum, em cima de um bote, salvando pessoas, e diz, olha, eu, junto com o meu companheiro aqui, se não me engano, pegaram oito corpos. Se a gente está falando em setenta e oito mortos agora, cem desaparecidos, mas um único cidadão no transporte dele ali, e fala em oito mortos transportados, corpos transportados, eu posso imaginar que é muito maior. Infelizmente, essa contabilidade não dá para a gente fechar agora. Agora, eu disse para o Walter, até em função do estado psicológico do Walter Nagelstein, o cara, uma noite inteira sem dormir, estava ainda mareado por conta do barco, enfim, e de tudo que está vendo e vivendo, água contaminada, pessoas sendo resgatadas, crianças tendo que jogar ração para animais que estão num segundo piso de uma casa, ali abandonados, sabe Deus em quais condições, enfim. Por isso que não falei de política com o Walter, achei desnecessário. Mas, como a gente precisa aprender a lidar com essas catástrofes no Brasil? A gente não consegue aprender, é uma depois da outra e a gente não aprende. Sai do Rio, vai para o Sul, Rio Grande do Sul, passa pelo Vale do Itajaí, as coisas vão acontecendo, passam pelo Sul da Bahia, passam não sei por onde, as catástrofes vão acontecendo. E o Brasil tem uma dificuldade de aprender. Quero te ouvir, Olavo. Diante do que o João traz de informação, diante do que você viu e ouviu no teu final de semana, quero te ouvir, Olavo. Quem politiza uma tragédia dessa se compara a abutre, tentando lucrar com a dor e com a morte. E não é esse caminho que nós seguimos. Vamos falar de prática. Prática é assim, o dinheiro da tragédia de setembro não chegou integralmente. Aí vamos falar de prática também. A Marinha do Brasil, elogio a Marinha do Brasil pela quantidade de barcos, de navios e de pessoas que disponibilizou no show da Madonna. O Exército Brasileiro mandou aí cerca de mil homens. Eu não critico esses corajosos e valentes do Exército Brasileiro que estão lá, molhados, trabalhando, mas critico o comando. De um contingente de mais de 250 mil, enviar mil, não guarda dimensão com a tragédia. A Aeronáutica enviou helicópteros que não voam. É a fala do prefeito de Bento Gonçalves que nos deu um exemplo do que é a cultura gaúcha, exemplo para todo o país. Diante dos helicópteros que não voavam, que não tinha teto para voar, imagina, os helicópteros civis voavam, segundo aí o prefeito de Bento Gonçalves. Ele disse assim, aqui nós vamos fazer do nosso jeito. Se o helicóptero não voa, não decola, não tem teto, nós vamos à luta com os nossos braços, com as nossas mãos, nós vamos atrás da nossa população e vamos resgatar a população. Da tragédia, da dor, também nos nasce o exemplo da força do gaúcho. Melão, e aí? O que você viu, viveu, percebeu durante o final de semana? Se quiser falar de Eduardo Leite, fale. Se quiser falar de Lula, fale. Lira, Pacheco, esse nojo, né? Me deu um asco, sabe aquela história? Lira, Pacheco, Alckmin, Lula, Sobrevão. Os caras estão precisando de resultado prático. Estão precisando do presidente da república passar a mão no telefone e ligar para o laboratório X e falar, olha, está precisando disso, disso e disso. Está precisando do Alckmin, que foi governador de São Paulo por 16 anos. 16 anos governador do estado de São Paulo. Ligar para uma fábrica de bateria e falar, olha, não tem iluminação. Esses caras, veja, Melão, nós somos aqui um Zé Qualquer. A partir de um movimento que nasce com o Walter lá, identificando um problema, não tem iluminação em postos de resgate. Turma, eu estou falando assim, olha. Não tem o básico numa ação de resgate se não tem iluminação para trabalhar à noite. As pessoas, ah, tudo bem, olha, seis da tarde a gente suspende e larga aquela família em cima do telhado. Seis da tarde a gente suspende e larga aquela família lá, passando frio e fome. É isso, então? É isso? Eu não quero o presidente sobrevoando. Eu quero ação, eu quero prática. Eu quero prática. Alô, Zé, manda para mim 30 baterias, eu quero torre de iluminação, manda 100. Eu quero isso aí, cara. O Brasil, eu conversando com a minha filha esse final de semana, né? Diante de um problema que aconteceu aqui na rua que acessa, avenida que acessa a minha casa aqui em Bauru, eu vou dar um exemplo ridículo, tá bom? Mas isso aconteceu. Uma árvore, um galho relativamente grande, cai, parte e cai sobre uma via. Esse galho ficou nessa via, interditando uma pista de uma importante avenida por mais de 24 horas. Três cavaletes atropelados porque à noite não tinha iluminação. E minha filha falou, pai, é um galho de uma árvore. Eu falei, isso mostra a ineficiência do poder público, filha. Quando o poder público não consegue resolver o galho de uma árvore travando uma pista de uma importante avenida, é porque tudo deu errado. Se não consegue tirar o galho aqui, não consegue comprar o medicamento lá, vai faltar medicamento da farmácia, não consegue resolver o problema da água, da vaga da escola, não consegue. Não consegue. Porque não tem gente para olhar dos simples, dos problemas mais simples e recorrentes, aos problemas mais sérios, mais complexos. É por isso que em Bauru falta remédio da prateleira da farmácia municipal. Não tem gente nem para o galho e nem para o remédio. Aí eu disse para ela, eu falei assim, nós precisamos entender na gestão pública que o gabinete de crise deveria chamar secretaria do agora. É para agora. Tem situação que não dá para deixar para depois. Como é que o Eduardo Leite está pedindo dinheiro para o Banrisul, que é o banco do estado do Rio Grande do Sul? Eu não consigo me sentir à vontade de mandar dinheiro para o Eduardo Leite. Primeiro porque eu não confio no Eduardo Leite. Segundo, qual o tipo de burocracia que será imposta para a compra do que se precisa para agora, para esse povo que não tem remédio, não tem comida, vem uma frente fria, não tem cobertor, falta colchão. Isso é para já, meu. Não dá para eu, ah, depois eu vejo, manda na conta. Nós vamos agora, ah, tudo bem, está em emergência, não tem licitação, eu entendo. Mas depois dessa ponte que o Walter Nagelstein nos conta que custaria 30 milhões, ficaria pronta em dois anos, custou 6 milhões, um quinto, e ficou pronta em três meses, eu vou acreditar no governo do Rio Grande do Sul? Nem a pau. Não consigo acreditar no governo do Eduardo Leite. Me perdoe. Mas Pitólio, ele é o governador agora, dane-se. A gente pode usar da força da sociedade civil e lutar pelo povo gaúcho. Porque o que a gente está vendo acontecer ali, esse prefeito de Bento Gonçalves, o Diogo Siqueira, salvo engano, é do mesmo partido do Eduardo Leite, PSDB, mas o cara está dando um show dizendo o seguinte, ah, se eles não vão fazer, a gente faz. Eu só não posso deixar o meu povo padecer. É isso que a gente espera. O que a gente tem aqui? Você tem um jet ski atrás, você tem um barquinho atrás, tem um bote atrás. Você sabe fazer o quê? Vamos trabalhar, gente. Vamos combinar? Acabou. As cidades acabaram. Não acha que agora baixou a água? Baixou a água. Tem uma imagem de Mussum. A água passou. Tem um prédio, os pilares, estacionamento térreo. Os pilares, primeiro andar do prédio. A água passou no primeiro andar do prédio. A água não passou só destruindo os carros. Invadiu o primeiro andar de um prédio. Imagina dali para baixo o que sobrou. Daquela indústria que produz sapato, que produz o vinho, que produz não sei o quê, que produz o móvel, que produz... Não sobrou nada, gente. A reconstrução é total. Não é um negócio assim, baixou a água, bate ali um esguicho ali, dá uma lavadinha, só para uma... E vão começar a trabalhar. Não. Não. Aí o governo federal, Melão, lá em setembro, prometeu crédito subsidiado para essa turma, não liberou até agora. Para os caras reconstruírem a vida. E quando se fala de reconstruir a vida de um empresário, a gente está falando de reconstruir a vida de quantas famílias que ele emprega? Olha, o governo federal até agora não conseguiu liberar o crédito subsidiado, meu. Olha o tamanho desse absurdo. Veja, acontece uma catástrofe aqui em Bauru. Invade, ah, eu preciso de empréstimo. Tá bom. Quantos empregos nós temos aqui? Só que aqui tem uma empresa, na esquina tem outra, a vida na esquina tem outra. Quantos são na mesma região atingidos que poderiam ser beneficiados com uma ação do governo federal que prometeu e não entregou? Aí o cara vai sobrevoar com Alckmin, Liri e Pacheco? Pra quê? Pra quê? Ontem, qual foi o resultado prático disso? Zero. 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 Zero.